A CIDADE NO BRASIL Não é desprezo, é apenas proteção Contra essa gripe que acabou de chegar E com essa gripe não se deve vacilar É o vírus influenza H1N1 É a tal gripe suína que assusta qualquer um Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar Pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar Pra não deixar essa gripe se espalhar Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção É isso aí, cuide bem de você Ensine a sua turminha a se cuidar também Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção 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 Não é desprezo, é apenas proteção